O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Capítulo 12 de Lucas, versículo 54 a 59. Jesus, desta vez, está ensinando às multidões. Quando vêdes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? A multidão a quem Jesus se dirige sabia interpretar muito bem os sinais da natureza, talvez porque os via como sinais óbvios, ordenados segundo uma sucessão lógica de fatos, mas não conseguiram perceber os sinais divinos, aquilo que Jesus estava ensinando. Com efeito, lhes parece natural que o vento que sopra do sul vindo da região do deserto traga consigo calor, assim como lhe parece óbvio que as nuvens que se formam no ocidente, isto é, na região do mar Mediterrâneo, venham carregados de chuva. Ora, se os sinais da natureza são tão claros e figuram como inequívocas antecipações do que está para acontecer, seja o calor ou seja chuva, assim também os sinais realizados por Jesus deveriam ser interpretados como indicativos da ação salvadora de Deus em favor daquela multidão e do mundo. Peçamos a Jesus que nos faça lúcidos para captarmos os diversos sinais que nos são dados todos os dias para que possamos realizar a vontade divina em nossas vidas. Rezemos pelos que sofrem, pelos que cuidam dos doentes através dos cuidadores e da medicina. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos conduza, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto